Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Games Clássicos e hoje vamos jogar um clássico do Master System, tranquilo? O joguinho da vez, Tais Mania, certo? O joguinho aqui é um joguinho muito bom, cara, é um jogo de 8 bits lindo, vocês vão ver aqui nos gráficos. Aqui no início já tá contando a história do jogo, certo? O pai do Tais Mania fala que existe uma ave lendária que coloca ovos gigantes e que esses ovos são capazes de alimentar a família deles por anos. Só que o Tais não espera o pai dele terminar de contar a história e vai atrás desse ovo. Só que o que acontece, era apenas uma lenda, certo? E essa é a história do jogo aqui. Basicamente a gente vai procurar por algo que não existe. Vamos embora. Se você é novo aqui no canal, deixa o joinha, beleza? Compartilha o vídeo com algum amigo. Se você tem sugestão de algum jogo, deixa no campo dos comentários, beleza? É isso aí. Bora lá. Ó, aqui essa estrela vai me deixar invulnerável. Invulnerável mais ou menos, que se eu não rodar nas bombas, ó, a gente acaba tomando dano, beleza? Esse jogo tem apenas dois comandos, ó. Comando de pulo e comando de rodar aqui, certo? Esses dois comandos e só. Beleza? Aquele E lá lá em cima é o nosso life e o P é essa rodada, ó. Que a gente gasta e depois ela enche sozinha, tranquilo? Basicamente a gente tem um limite pra rodar aqui. Beleza? Pegar o lifezão. Muito cuidado quando for rodar perto de buraco assim, cara. Aquilo é bem controlável. Beleza? Ó, primeira parte a gente passou. Esse jogo são cinco mundos, mas cinco fases. Cada fase é dividida em duas partes. Vamos pra segunda parte da primeira fase. Ah, caramba, vai comer uma bomba danada. Beleza. Vamos lá, devagarzinho aqui. Muito buraco, cara, nesse jogo. Então você tem que ter... Tem que ter cuidado. Beleza? Sai ratinho. Ele corre sozinho aqui, beleza? Você segurar pra frente, ele começa a andar com um pouquinho de tempo ali. Ele vai estar correndo. Vamos lá. Beleza, garoto. Aqui em cima vai ter uma vida, ó. Opa. Quase que eu caio. É bem controlável, cara. Esse... Essa rodada dele aqui é bem controlável. Beleza, ó. Vamos pro chefe da primeira fase. Ó, ganhei mais uma vida. Bom. O jogo não tem que continuar, tá? Aliás, até tem. Se você der game over, você vai começar do início da fase. Esse chefe é tranquilo, ó. Só rodar quando ele for passar por você. Você pode até rodar em cima dele aqui, ó. Já foi. Cara, é muito fácil esse primeiro chefe. Vamos lá. Ó, fase 2. Estágio 2, né? Jungle. Floresta. Beleza, garoto. Cuidado aqui nessas cobras. Cara, cuidado nos buracos aqui. Beleza. Essas partes que tem buraco, cara. É melhor você tomar um dano do que você arriscar. Ah, morrer. Porque eu vou aqui por cima, que tem uma vida ali, eu vou pegar. Bora, filho. O pulo dele é bem chatinho de controlar. Aqui você pode cair, ó. Uma areia malvedícia. Se não morre, tranquilo. Aqui você morre, se cair aqui. Beleza. Vamos lá. O buraco. O que mais faz medo nesse jogo são os buracos, cara. Caiu. Já sabe, morreu. Beleza. Primeira parte. Tranquilo, ó. Mais uma vida. Oito vidas. Está ótimo. Esse jogo, se você jogar ele de boinha, dá até pra vocês arar sem morrer. O problema é esse pulo do Thais aqui, ó. Pode não parecer, cara. Mas é bem difícil controlar. Beleza. Ótimo. É melhor comer a bomba aqui do que morrer. Fecha de bola. Ah, não. Caramba. Ó, frangão. Beleza. Buraco quase que eu caio. Tomar uma pancada aqui. Eu vou morrer. Beleza. Frangão. Bora, filho. Esquiva. Aê. Beleza. Vamos pro chefe. Chefe aqui, se eu não me engano, é o carinha com o arco, né? Deixa eu ver. É o índiozinho. É, é o índiozinho, ó. Esquiva, ataca. Esquiva e ataca. Esquiva e ataca. Vai ficar nisso aqui, ó. Esquiva e ataca. Eu não tô apanhando. Bora lá. Concentra. Dá pra dar três picadas nele. Beleza. Chão de bola. Ainda apanhei demais, ó. Meu life ficou ali no... No limite. Beleza. A caverna, terceira fase. E lá ainda tá atrás do ovo. Aqui em cima, ó. Já vai ter uma vida aqui, ó. Beleza. Pega essa vidinha aqui. Cuidado. Cai nessa lava aqui. Acontece isso. Você morre. Caramba. Mas o bom é o seguinte, ó. A vida vai tá lá de novo pra me pegar. Então isso é uma coisa boa. Bora, filho. Essa primeira fase aqui, eu procuro sempre ir por cima aqui. Eu acho mais seguro. Tentar ir por cima. É outra coisa. As fases não tem checkpoint. Você morrer, você vai começar o início dela. Estrelinha pra ficar vulnerável. E boa. Deixa de bola. Não! Ah, caramba. Que droga, cara Essa fase aqui nem é tão difícil Eu acho mais difícil a segunda Segunda parte dela O bom é como eu falei ali, ó A vida... Ah, caramba A vida sempre vai estar lá me esperando Vamos lá, vou concentrar aqui agora E eu falando que dá pra zerar esse jogo sem morrer Na verdade dá Só você ir na Tentar ir na paciência E vai Meu filho, sem comer bomba, meu filho Beleza, frangão Agora lá Uma estrelinha Olha que cara chato Não Cara, que feio Ruim é isso, cara Essa fase não tem que continuar Essa fase não, né? O jogo não tem que continuar Agora lá Vou pegar o frangão aqui Como eu tô falando Essa primeira parte nem é tão difícil Vamos Vamos Deixa de bola Beleza Deixa a estroxa pra lá Beleza Hum Como é não, meu filho Aqui vai ter só um life Vou pegar Passagem é por baixo Tá bem pertinho do final da fase aqui já Beleza Beleza Eu vejo que o final da fase era bem aqui, né? Agora vamos pra parte 2 Alguém mais uma vida Uma vida é uma coisa que você não vai perder muito nesse jogo Aliás Não vai precisar se incomodar muito, né? Beleza, garoto Quase Não, aqui eu posso cair, na verdade Eu não posso cair aqui do lado, né? Beleza Vamos lá Já matei o moceguinho Que é o que tava mexendo o saco O caminho é pra cá, ó Vamos lá Pra direita ali ia ter life Mas meu life tá muito bom Ótimo Show de bola Não Não Esqueci dessa parte Beleza Voltou um pouquinho Não Agora aqui a gente voltou pro início da fase Vê que essa segunda fase, cara Eu odeio ela Ela é muito Você cai lá de cima Você vai voltar A fase toda, cara É bem roubado isso Sem contar que tem essas lavas, né? Beleza Não, filho Me trola, não Ótimo Show de bola Vamos ver se a gente passa aqui agora, né? Ficar aqui Isso Não O final da fase é ali, cara Bora Me trola não, Thaís Vamos lá Vamos lá Agora Agora eu confio, vai Não Tô falando, cara Essa segunda fase é Pipinho, cara Melhor apanhar aqui Porque rodar e cair Cara, oito vidas já, hein? Tava com dez Bora, garoto Ajuda aí Beleza Vamos lá O seguidor já não habita mais aqui Esse local Show de bola Não Não, filho Você fica voltando, cara Pro início aqui, ó Agora lá Beleza Vamos lá Agora vai Ufa Cara, que chato E o bode dessa fase também aqui É bem chatinho Ó, acho que jogando os bumerangas Beleza Beleza Deixa eu Bola Ah, caramba Apanhando demais aqui, hein? Beleza Beleza Aí, garoto Pelo menos no chefe Eu não tô perdendo tempo, né? Vamos lá Nove vidas É, tá bom Fase quatro As ruínas Vamos lá Vamos lá Vamos lá, garoto Cuidado Cuidado nesses fantasmas aqui Danado Cara, essa fase aqui Me lembra muito Uma fase Uma fase do Sonic Do Sonic 2 Ótimo Ótimo Fique com medo de ser um buraco ali Não Não Ah, caramba Eu queria pegar só o frango Mas acabei me ferrando ali Meu life Uma mesinha Show de bola Aí, cara Passei Olha Meu life Tá bom Comecei apanhando aqui Comendo bomba Quase caio Tenta sempre por cima Cara Aqui Dessa fase Show de bola Lafzão É ótimo Não vai ter nada Nós vamos cair aqui, né? Cair Bem em cima do espinho, cara Quase caio Aqui vai ter um frangão Aí, garoto Como se fosse um labirinto, cara Aqui Posso cair aqui Ainda pegou Que mentira Beleza Acho que por aqui Não vai ter nada É só frango Passagem É por baixo Mesmo Isso Agora que eu vou por cima Por baixo também vai ali Beleza Se eu acho melhor por cima É mais seguro Beleza Garoto Aqui vai ter life Aqui, ó Quebra esse segundo Cai, filho E esse aqui Show de bola O tempo que eu pedi nas cavernas Eu tô recuperando aqui nessas outras fases, né? É a bruxinha Pra dar dois atacas Ataca E ataca Ataca E ataca Tem que ser antes dela Usar a bolinha Beleza? Ataca E ataca É só assim Ataca E ataca Toma 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 Uma já foi Agora a outra Só duas pancadas Ela morre Toma Só uma Tchau Agora vamos pra quinta e última fase Pra mim é a fase mais difícil do jogo É o vale, né? É a parte que é cheia de montanhas aqui Eu acho essa fase a parte mais difícil do jogo Muito buraco aqui Devagarzinho aqui Ó Já é buraco Caiu na água ali, filho Tchau, viu? É Ó Tem que ir mais de boa, cara Toma 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 Cheio Não preciso Ah, caramba Cara, as vidas podem ir embora aqui, viu? Já deguei miuva aqui nessa fase Toma Toma Dá uma concentrada Beleza Boinha Ah Pelo menos não caiu na água aqui, né, filho? Beleza Ó, cara Ele roda, cara Ele Fica controlável Isso vai ser do sufoco, hein? Eu não vou desistir, não Essa realmente é a fase mais difícil do jogo Beleza Beleza, garoto Devagarzinho aqui Deixa de bola Beleza Beleza Agora aqui tem que ser por baixo Esse escorpião maroto Pena Pena que não pode olhar pra baixo aqui, né? Deixa de bola Deixa de ter minha ficar invulnerável Se bem que eu não vou precisar muito, né? O grande problema dessa fase São os buracos Aê, garoto Foi A segunda parte é mais difícil ainda, cara O começo dela já é chato Ó Cara, o boneco é Não tem como explicar o controle desse Desse boneco aqui Ó, pra isso, cara Só esse começo aqui já é Embaçado Beleza Vamos tentar ir de boa aqui É tenso O bagulho é tenso Bora, filho Vamos lá agora Cinco vidas, ó Minhas vidas Põe pro saco Beleza Agora o segundo Não morre, não Ajuda aí Vamos lá Pode rodar Pode rodar, rodar Vamos lá Vamos lá Agora o filho está quase Vamos lá Vamos lá Plataformazinha aqui Aí, garoto Praticamente zerado agora, hein? Porque esse chefe Porque esse chefe é realmente É o mais fácil do jogo É o último chefe, ó Precisa atenção A lendária ave, ó A lendária ave, ó Só ficar atacando ela Beleza Tranquilão Roda nela Roda Só ficar nisso Sem dificuldade Toma Show de bola Toma, filho Morre, filho Aí, ó Zeradão Zeradão Olha a rézinha agora Achei bem engraçada Essa parte Ainda está ruim Com bastante vidas Seis vidas Tá bom Vai, Thais Atrás da janta Quando chega lá O lendário ovo Na verdade Não passa de um árvore comum E fica chamando ele de mãe E ele foge É isso aí, galera Mais um joguinho zerado Teve sufoco Teve Teve algumas fases aqui Que eu acabei me ganchando Mas é isso mesmo Jogatina Raiz Jogatina raiz Tem que ter sofrimento também Beleza? Se você não é inscrito Se inscreva no canal Deixe joinha Compartilha com algum amigo E a gente se vê no próximo vídeo Valeu Falou Tamo junto